Qual o grande desafio que a Câmara vai enfrentar nesse ano? Os desafios sempre são muitos, principalmente porque o Poder Legislativo, a sua principal função é fiscalizar o Executivo. Mas eu acho que o que nós temos nos debatido bastante, entre os parlamentares e a própria Sociedade Civil de Santos, é que nós precisamos melhorar a informação, ou seja, colocar para a opinião pública tudo aquilo que é feito no Legislativo. É importante que a população saiba não só qual a função do vereador, mas o que ele faz no dia a dia, através dos seus projetos de lei, dos seus requerimentos, das suas indicações, das votações dos projetos que vêm do Executivo e a importância que o Parlamento tem na discussão de questões importantes junto à Sociedade Civil. E como vocês pretendem fazer isso? Eu acho que, principalmente, o que eu debati, tenho debatido bastante, é melhorar a informação. Não dá para a gente permanecer debatendo em plenário de uma forma intracórporis da Câmara, mas que a gente precisa colocar essas ações para que a opinião pública possa participar. Não só depois das votações com comentários, mas sim, sempre, principalmente, através das audiências públicas, através da participação de segmentos importantes da sociedade. Eu acho que a democracia é baseada na ampla discussão e no direito de participação de todos. E o senhor acredita que a TV Câmara vai ajudar nisso? Eu não tenho a menor dúvida que a TV Câmara vai ajudar. Uma TV Câmara bem estruturada, que possa levar os programas, alguns programas de participação popular, sociedade de melhoramento de bairros, pessoas que se notabilizam no conhecimento da saúde, da educação, do transporte, da segurança pública. Que a gente possa ter uma TV aberta, em que as pessoas possam acompanhar as sessões legislativas, as audiências públicas, a visita das comissões especiais de vereadores nos bairros. Isso é muito importante. Eu acho que é daí que se inicia um processo de aqueles que não conhecem a real função do parlamentar possam começar a entender isso. Então, valorizar o poder, que no meu modo de ver, é o poder mais próximo da população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho